Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tô aqui colaborando com o portal High Speed enquanto a gente tá nesse período de quarentena ó, meu capacete tá aqui na estante e eu tô preocupado aqui em como eu posso trazer o melhor conteúdo pra você através do YouTube, das redes sociais, etc. Então, o mais importante é mostrar a nossa higiene pessoal. Vou até mostrar pra vocês como é que eu tô usando a minha higiene. Vou lavar a mão, vim aqui do lado de fora do estúdio minha câmera-man preferida aqui ó, que vai pegar o sabonete líquido pode ser sabonete em barra também, não tem problema lavar muito bem as mãos pra gente não deixar esse vírus se propagar mesmo estando em casa nada melhor do que manter a sua higiene, certo? Toalhinha Galera, espero que essa epidemia passe logo que essa pandemia passe logo a gente volte logo pra pista Abração, Pedro, pessoal do portal High Speed valeu, até mais!